Bom dia, meus amigos! Olha aí como eu lancei toda inchada, mas enfim, como prometido, vou mostrar pra vocês a minha rotina matinal com a minha pele quando eu levanto, né gente? Eu já escovei meus dentes, meu cabelo não fiz nada, tá? Nem penteei, tá? Do jeito que eu acordei. Então, a primeira coisa que eu faço, gente, eu levanto e aí eu vou fazer o quê? Eu vou preparar minha pele pro dia do meu jeito que eu acho que está resolvendo. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu tenho aqui no meu cantinho, tá? Todo desorganizado, mas que eu entenda. Vou lá mostrar pra vocês. Primeiro eu vou prender meu cabelo aqui na frente, né? Porque eu preciso tirar ele do meu rosto, tá? O que que eu faço? Deixa eu virar a câmera pra vocês. Aqui, gente, no cantinho da minha pia, do banheiro, eu já deixo todos os meus produtos nesse cantinho, nessa bagunça, tá? Tem os produtos aqui e tem também a caixinha que eu deixo aqui, gente, é gás, ó. Pra quê? Pra ele poder estar limpando a minha pele mesmo, mesmo tendo lavado, tá? Aí eu faço a limpeza. Vou mostrar pra vocês o sabonete. Eu já lavei meu rosto, vou mostrar e vou mostrar também os produtos que eu vou estar passando. Então, gente, ó, esse aqui é um dos sabonetes que eu gosto, porque minha pele é muito seca, então ele solta uma espuma, né? Ó, que é ideal pra peles secas, igual a minha. Ele tem também, tá, gente? É Dermativin Soft, mas ele tem também pra pele oleosa. Então, o que que eu faço com esse sabonete? A hora que eu levanto, né? Eu já tolei meu banho. Mesmo assim, como eu já lavei no chuveiro, mas eu vou lavar pra vocês estarem olhando aqui. Então, o que que precisa? Essa massagem aqui, pra mim, é muito importante, gente, tá? Eu vou tirar essa massagem pra pele, pra ativar todos os nossos poros que estão abertos, né? A gente vai fazendo essa massagem. Vocês podem ver que quase não tem sabão, tá vendo? Muito pouco. Aí, eu vou tirar todo esse sabão que eu coloquei aqui, né? Na minha pele. Isso é minha rotina, gente, diária. Ó. Agora, eu vou fazer o que, gente? Vou pegar os gases que eu deixo aqui, né? Eu vou secar. Não vou, gente, tirar essa água toda do meu rosto, tá? Aí, eu vou dar uma batida só na minha pele, tirando toda essa água. Terminando essa lavagem do sabonete, o que que eu gosto de usar? Aí, eu venho, pego... Este produtinho aqui, gente, ó. Vou colocar o óculos pra poder estar mostrando pra vocês também, tá vendo? É uma solução, tá? Micelar. É um demaquilante. Ele limpa. Então, ele faz o quê? Ele limpa todos os poros que estão sujos. Mesmo se eu tivesse em maquiagem, eu passo ele, tá? Aí, eu venho, né? Vou tirar o óculos de novo. E vou passar sempre na movimentação, gente, trazendo a pele pra cima, né? Ó. No olho. E aí, a gente não pode esquecer do quê? Do pescoço, né? Pra não envelhecer também. Se sobrar, a gente põe aqui no colo. Sempre que tá molhado, né? Ó. Pronto. Parece que não, ó. Tava limpinha a minha pele, né? Então, eu vou dar uma secadinha, bem pouquinho, né? E aí, eu vou vir o quê? Eu tenho que vir com hidratante. O hidratante que eu vou usar hoje, eu vou mostrar pra vocês. Então, a pele já tá limpa, gente. O que eu vou usar hoje? Se vocês observarem, olha lá o tanto de produtinho que eu tenho aqui, gente. Muito. Tudo que eu ganho da minha dermatologista. Porque eu amo dermatologista. Amo ir na médica pra cuidar da minha pele. Então, tem muitos aqui, ó. Muitos. E todos muito bons. Então, hoje eu vou tá usando qual, gente? Eu vou tá usando esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse produto, ó. Tá? Esse produto, gente, é uma vitamina C. É um creme rejuvenescedor que você pode tá usando ele tanto de dia quanto à noite. Tá? Então, esse vai ser o produto que eu vou passar. E depois eu já vou passar o meu protetor solar. Tá? Se você não tiver esse, então passa o hidratante e depois vem o protetor solar. Então, o que a gente vai tá fazendo aqui, ó. Eu venho, coloco algumas quantidades aqui nessas partes do rosto. Tá? Não precisa muito. Eu amo as minhas amostras grátis, gente. Eu amo. Quero agradecer a minha dermatologista, a Lini. Tá, gente? Que cuida da minha pele. Quem quiser o contato da Lini, ela atende em São Paulo. Tá? Na capital. Posso tá passando pra vocês. E ela vem também atender aqui em Cuiambá. Ó. Então, ela atende em São Paulo, Cuiabá e fora do Iguaçu. Essa minha médica, tá? Ó. Então, gente, tá? Uma delícia a pele. Pronto. Já passei o produtinho pra não envelhecer. E agora eu vou vim com o quê? Com o protetor solar. Também. Tá, gente? Eu tenho esse protetor que eu gosto muito. Tá? Eu tenho esse protetor que eu gosto muito. Eu tenho esse também, gente, que é um protetor muito bom. Tá? Muito bom. E ele tem um custo-benefício muito bom também. Mas eu não vou usar nenhum desses hoje. Mas anotam aí, ó. Os três, tá? São muito bons. Eu vou usar hoje uma amostra que eu ganhei e que eu gosto muito. Eu ganhei. Deixa eu pegar a amostrinha aqui. Ó. Esse aqui que eu vou estar passando. Vocês vão ver como que ele fica bem bonito. Então, o que que eu faço pra proteger a mesma minha pele? Gente, eu venho com um protetor sem cor. E depois eu vou vim com um protetor com cor. Então, deixa eu pegar um protetor aqui sem cor. Na minha amostrinha também. Vamos lá. Vamos ver se eu pego da mesma marca que desse. Aqui tive. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver. É tanta amostra, gente. Tanta amostra. Aqui, olha. Tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Fator 60. Que é o branquinho. Tá? Mas pode estar usando aqueles. Esse aqui também é muito bom. Da La Rocha. Tá, gente? Igual eu estar usando a amostrinha hoje. Tô mostrando pra vocês. Como que eu faço os meus. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Deixa eu cortar a pontinha aqui. O que que eu faço, gente? Eu coloco aqui a medida do meu protetor. Eu coloco aqui, ó. Quatro dedos. Embora tem que ser dedo grande, né? Coloco assim nos meus dedos, ó. E aí eu venho passando primeiro o protetor sem cor, tá? Sem cor. Olha lá. Passo tudo. Isso, gente. Eu faço todos os dias. É como vocês escovam os dentes, né? Acabou de escovar os dentes. Tomou banho. E aí vocês veem no cantinho aqui. Do banheiro. Onde ficam os produtinhos de vocês. Gente, pode ser qualquer produto, mas cuidem da pele. Porque a nossa pele envelhece mesmo. Tá? E depois que a gente chega nessa idade que eu tô... Se a gente não se cuidar, amigos, vou até passar um pouquinho aqui na minha mão. Bom, passei o branco, que é o protetor. Esse aqui que eu usei, ó. Tá? Mas você pode tá usando o que você tiver aí. E eu vou tá pegando o fator setenta agora. Desse aqui, ó. Vou colocar aqui nos meus dedos. Esse aqui é bom, gente. Que você vai sair com maquiado, ó. Olha só que maravilha que é essa cor. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha a cor qual que é. Eu que sou branquinha, vai dar certinho a cor. Aí eu venho aqui, ó. Vou colocar bem aqui nas minhas olheiras. Por quê? Porque aqui eu não vou passar mais nada, gente. Só um batom. E eu vou tá pronta pra ir trabalhar. Essa aqui já é a minha maquiagem. Pra vocês terem ideia, o meu rosto fica todo com produto durante o dia. E dependendo do dia, gente, é bom retocar. Ó. Vamos sempre puxando aqui o protetor. Olha só. Que bonito que ficou. O que é bom fazer? Sempre retocar durante o dia, tá? Eu vou deixar. Olha aí como ficou. Vou deixar todos os nomes aí na descrição. Vou tirar foto dos produtinhos, tá? Pra quem quiser adquirir. Eu deixo uma mensagem pra mim que eu coloco pra vocês na mensagem o nome do produto. Ó. Minha pele, gente, é pele seca, tá? Eu tenho bastante. Eu tenho alergia a qualquer tipo de produto. Então, não é todos que eu posso tá usando, tá? Gente, eu não sei como é que ficou a luz, né? Mas é porque eu tô dentro do banheiro e às vezes não fica muito bom, né? Por causa da claridade que é de luz mesmo. Luz meio amarelada. Então, gente, ó. O protetor já está uniforme aqui na minha pele. O que eu vou fazer? Apenas passar um batom. Tá? Eu tô usando esse batom aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, tá? É da marca Lacone, tá? Bem suave. Muito depois que eu vou passar. Não vou passar mais nada no meu rosto. Olha que lindo que ficou, gente. Suave. Pra quem não sabe, eu tenho aqui nos meus olhos já ó, lápis. Que é o definitivo. Agora eu vou colocar o meu casaco, né? Meu casaquinho aqui. E eu vou tá pronta pra ir trabalhar, né, gente? Olha só. Hoje eu não vou mostrar meus pés. Não vou mostrar nada relacionado a pezinho. Eu vou só tá mostrando como que eu faço pra tá me arrumando de manhã. Meu cabelo, gente, o que que eu faço? Eu não sou muito de pentear meu cabelo, não. Um pente, tá? Então, olha. Ele amanhece assim. Eu só dou uma passada de mão nele aqui, ó. E eu já fico pronta pra mim tá trabalhando. Ó. Então, se vocês gostaram, compartilha com os amigos, tá? Deixa o like de vocês. Deixa um mensagem. Deixa um perguntas. Deixa o que querem fazer. Infelizmente, eu não enxergo de perto sem óculos, gente. Eu não consigo ler nada. Tô precisando fazer minhas unhas. Minha manicure tá chegando. Acho que hoje ela não vem. Mas eu preciso fazer. Minha unha tá bem feia. Então, nem vou mostrar, gente, a minha unha da mão. Então, eu não consigo ficar sem óculos, né? Aí eu tenho que colocar o óculos. E eu já estou pronta, gente, pra mim ir. Olha só. Se vocês gostaram da maquiagem, não é maquiagem. É apenas proteção pro meu rostinho, gente. Tá? Porque a idade chegou e eu gosto de me cuidar. A boca também, ó, como ficou boa. A boca, gente, só mesmo esse batomzinho que eu gosto de cor forte. Eu não gosto de cor muito forte durante o dia. Vermelho, eu não gosto. Então, é cor de boca mesmo, ó. Tá? Como o olho já é maquiado, eu não passo nada. E nada de passar pó, blush, porque o protetor, ele já é bem seco e deixa uma pele bem uniforme. Ó. beijo a todos, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado por estar acompanhando o meu canal, tá? Convido todos a ser membro do canal Dicas da Sônia para os amigos que gostam dos pezinhos, tá? Venham assinar nível 3 que vocês vão ter acesso a todos os vídeos. Até o próximo vídeo, meus amigos. Beijo!